E eu vou contar um pouco da minha história de vida dentro e fora da igreja. Eu vou resolver um pouquinho e eu espero que isso edifique a vida de vocês. Eu vou contar um pouco sobre a minha história na igreja e na outra igreja também. E eu espero que isso seja um brilho em sua vida. E eu espero que ele edifique a vida de vocês também. The same way that God is edifying my life, I hope He does the same in your life. E como o hino foi cantado hoje, Deus é fiel. E como o hino foi cantado hoje, Deus é fiel. E começando, eu nascido e criado dentro da igreja. Eu vim de um berço cristão. E minha mãe sempre me forçou pra mim ir à igreja. Eu não queria ir. Então, minha mãe sempre me forçou pra ir à igreja. Às vezes eu não queria. Na verdade, eu queria era ficar na rua com os amigos. Eu queria era jogar bola, brincar. Eu não queria ir pra igreja. Isso desde pequeno. Eu preferi ficar na rua com meus amigos. Eu não estava disposto de ir à igreja. Mas ela nunca deixou de orar pela minha vida. Mas ela sempre me forçou pra minha vida. Então o tempo foi passando e eu creio que aqui na igreja tem mais pessoas que conhecem da palavra de Deus mais do que eu. Então o tempo já passou e eu acredito que aqui nesta igreja há mais pessoas que sabem mais do que eu. Talvez pessoas que têm pouco tempo de passagem na igreja e conhecem mais da palavra do que eu. Talvez pessoas que têm um tempo rápido que eu na igreja. porque eu nunca me interessei assim tão profundo em conhecer a Palavra de Deus porque eu nunca me interessei tão profundo em conhecer a Palavra de Deus e como Deus é fiel e Ele não desiste da gente, Ele não esquece de nós e Ele não se esqueceu de mim e tive vários livramentos na minha vida onde eu pude presenciar o amor dEle na minha vida e às vezes Deus usa pessoas que você não conhece, talvez pessoas que você nunca viu na sua vida ou talvez até mesmo as pessoas mais próximas de você e o tempo foi passando, eu frequentava a igreja e frequentava o mundo e era essa vida indecisa e vida dupla e então, trabalhando e a minha mãe nunca gostou que eu andasse de moto e eu andava de moto e ela repreendia isso o tempo todo e é tão tremendo porque porque ela sonhou, eu já tinha caído uma vez, não foi nada sério e da segunda vez ela sonhou e me falou exatamente uma semana antes e eu não escutei, eu quis continuar na teimosia e... e então, eu tive um acidente que foi mais grave onde eu tive fraturas de costela e ruptura de um órgão interno e nesse sonho ela falou pra mim que ela me via morto, eu tinha morrido no sonho dela e naquele momento eu só pensava que eu ia morrer e naquele momento eu só pensava que eu ia morrer e nessa hora o desespero veio lá em cima, né? Nesse momento você ficou em panique e logo após esse acidente eu tive uma recuperação muito boa, muito rápida e por volta de 25 dias depois desse acidente eu estava na praia em Salvador eu não conhecia a praia então, logo após esse acidente eu tive uma recuperação rápida e 25 dias depois eu estava na praia em Salvador só lembrando pela gravidade do acidente só lembrando pela gravidade do acidente, era... é um milagre por 25 dias estar na praia só porque da gravidade do acidente é meio que um milagre estar 25 dias depois de estar na praia e eu estava na praia como se nada tivesse acontecido queria surfar, queria fazer de tudo porque era a minha primeira vez na praia então eu estava aproveitando o meu máximo então eu estava na praia como se nada tivesse acontecido porque eu queria surfar, eu só queria gostar do meu tempo porque foi a primeira vez na praia porque foi a primeira vez na praia eu estava na praia e quando eu fui na praia foi mais ou menos temporada de pré-carnaval e aquela coisa louca em Salvador ainda então pra quem é de Salvador e do Brasil conhece o carnaval de lá e eu esqueci do milagre de Deus na minha vida e quis participar do carnaval dele e eu esqueci do milagre de Deus na minha vida e quis participar do carnaval dele eu lembro de uma passagem que o Peter falou tá em Mateus se eu não me engano que fala de Jesus foi testado no deserto naquele momento eu não pude perceber mas hoje eu entendo que creio que foi uma tentação, foi um teste e ali eu creio que o inimigo colocou tudo na minha frente que era festa, praia, coisas maravilhosas e falou você quer seguir Jesus ou você quer tudo isso que eu estou te mudando agora? e eu consegui ver que o inimigo me deu tudo que ele faz como partias, sucessos, coisas erradas e ele me perguntou você quer Jesus ou essas coisas? e a minha vida se baseava assim momentos dentro da igreja e momentos fora da igreja e minha vida foi resumada assim às vezes na igreja, às vezes no mundo mas ele sempre usou a minha mãe pra falar comigo e várias outras pessoas às vezes eu nem conhecia pra falar do amor de Deus mas Deus sempre usou a minha mãe pra falar comigo e também pessoas que eu nem conhecia pra falar comigo e o tempo foi passando pra mim, eu acho que eu posso dizer que eu não tive tantas dificuldades na minha vida porque eu era um profissional bem sucedido na minha área no Brasil eu ganhava bem, trabalhava bem não tinha um porquê eu estar aqui hoje eu tive um bom salário, eu tive um bom trabalho não há razão para eu estar aqui hoje e meu irmão, eu moro com meu irmão aqui ele veio junto comigo e me fez o convite cara, vamos morar em Dublin e eu tenho um irmão, eu moro com ele aqui em Dublin e ele veio aqui com ele e ele me convidou, vamos morar em Dublin eu tinha um bom trabalho, mas algo me faltava eu sabia que algo me faltava e o meu sonho é além disso eu sempre quis montar minha empresa, minha clínica e trabalhar com meu trabalho na minha empresa e eu sempre sonhei mais do que isso não só de ter um bom trabalho mas de ter minha própria companhia e de ter minha própria clínica e então eu vi uma oportunidade aqui em Dublin e eu vim para cá com esse objetivo eu não vim para cá no objetivo de buscar a Deus eu não vim para cá para conhecer a igreja eu vim apenas para trabalhar, ganhar dinheiro voltar e montar minha empresa então eu vi essa oportunidade aqui em Dublin e eu vim aqui com esse objetivo na minha vida eu não vim para Dublin para estar na igreja eu estava procurando meu lado profissional e um mês mais ou menos aqui em Dublin eu conheci o SILA onde eu permaneço até hoje e eu tenho 10 meses onde eu estou até aqui até hoje ainda Lorena é já typically 10 meses e a transformação que Deus tem feito para mim na minha vida foi reconhecer verdadeiramente o amor dele na minha vida e a transformação que Deus fez para mim na minha vida foi para saber profundamente sobre o seu amor. Então, todo mundo aqui passa por problemas, todo mundo tem momentos de tristeza. Eu consigo enxergar esse amor de Deus na igreja do Sila. Como eu, mas em todo momento eu consigo ver a amor de Deus na minha vida, a amor de Deus aqui nesta igreja. E eu louvo a Deus pela vida do Peter. Eu agradeço muito a vida de cada um aqui presente. Talvez muitos não me conheçam e eu também não conheço todos, mas eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E eu agradeço a Deus pela vida de Peter e também pela sua vida. Talvez alguns de vocês não me conheçam, mas eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu tenho passado por momentos de dificuldade há três semanas, que às vezes dá vontade de desistir, jogar tudo pro alto e ir embora, voltar a trabalhar como eu trabalhava. Então, às vezes eu passei por problemas, e você só fica cansado, e você fica cansado de tudo, e você só quer voltar. Mas eu tenho recebido um carinho grande, muito grande de Deus, que é o que me faz permanecer aqui, porque eu sei que se eu voltar pra ela agora, neste momento, eu não vou permanecer na casa. mas, na outra parte, eu tenho recebido o cuidado de Deus pela minha vida, e eu não quero voltar, porque eu sei que se eu fizer isso, eu não vou permanecer no caminho de Deus. e eu tenho certeza disso, porque eu fui pro Brasil em novembro, e quase que eu fico no Brasil, quase que eu não volto pra cá, e isso me fez relembrar o carinho de Deus, e eu precisava voltar pra cá. Amém! E eu tenho certeza disso, porque eu estive no Brasil no novembro, e eu quase estive lá, mas, obrigado a Deus que eu me lembro de Deus, e eu estou aqui hoje. Eu tenho aprendido a entregar os meus sonhos pra Deus, eu não desisti dos meus sonhos de montar minha empresa, mas eu creio que deixei um pouco de lado pra viver esse amor que Deus tem pra mim. Amém! E eu tenho aprendido a Deus pra dar meus sonhos, e esperar por Ele. Eu ainda tenho o sonho de ter minha própria empresa, minha própria empresa, e eu sei, mas não é o meu priorite agora. Amém! E é isso, você. Eu creio que Deus tem muito pra fazer na minha vida, assim como tem muito pra fazer na vida de cada um de vocês aqui. Amém! E Deus é fiel! Amém! E Deus é fiel! Amém! 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 Amém!